A bota masculina da marca Kowei é uma verdadeira obra-prima em couro. Com um design clássico e atemporal, é uma escolha perfeita para cowboys que desejam um calçado durável e robusto. Feita com couro de alta qualidade, essa bota apresenta um acabamento bordado impecável, destacando também as texturas e tonalidades do couro. O bico quadrado confere um toque sofisticado e moderno, ao mesmo tempo em que mantém a tradição do estilo western. A vira costurada garante maior resistência e durabilidade, proporcionando conforto e segurança para o uso diário. Com um solado robusto e resistente, essa bota é ideal para enfrentar qualquer terreno, seja no campo ou na cidade. Além disso, seu design versátil permite combinações com diferentes estilos, desde os mais casuais até os mais elegantes. Se você está procurando uma bota de qualidade, durabilidade e elegância, a Kowei é a escolha certa para você. O que você está procurando uma bota de qualidade, durabilidade e elegância, a Kowei é a escolha de qualidade, durabilidade e elegância, a Kowei é a escolha de qualidade. A Kowei é a escolha de qualidade, durabilidade e elegância, a Kowei é a escolha de qualidade.